Música Sendo o Damião pra cobrança, procurando a disputa do Pottker com o Edenilson, chute cruzado, Matheus Cavicchioli Wendel, melhor pro Ramon, fez o giro, aparecendo o Leilson de fora, bateu colocado Claudio Vink tomou a distância pra fazer a colocação da bola lá na grande área Um cruzamento que acontece na direção de Damião, na disputa com os zagueiros Gutierrez Pra fora teve desvio E o Figueirense será o adversário do Internacional, jogo no Beira-Rio Juninho, já na grande área, tentou direto pro gol Levantamento feito na grande área, de cabeça na trave, entrou gol Gol Veja, para na cobrança, Mikael subiu com o estilo, testaço na bola, ainda bateu na trave Pra dificultar ainda mais a defesa de Danilo Fernandes, festa De primeira na tabela, condição legal, Gutierrez, a bola entrou, saiu e aí É pro gol, é gol Gol Vacilo da defesa O Vidal ficou aguardando, o goleirão saiu, a bola vai entrar, entrou, entrou, Gutierrez, o Damião chegou ainda pra completar Mas a bola já tinha cruzado a linha do gol Gol do chileno, Gutierrez Tentou uma bola longa lá pra velocidade do Ramon Chega pra marcação, Charles Ih, rapaz, caiu de mau jeito, hein Caiu de mau jeito A cama de gato foi no corpo e perdeu completamente a referência pra... Ih... Vamos ver quem bate, Leilson ou Pará? Pará! Com a perna esquerda! Danilo Fernandes! Partiu pra cima do Vidal, passou, pediu Gutierrez Levanta a bola na grande era, Sacha pegou de primeira Fácil pra defender E Denilson levantou, e o toque de cabeça de Damião Matheus Nesse tipo de jogada, não deslocou o goleiro Tentude nesse lance Vem pra resposta o Wesley Natan A passada é boa, o lance é legal Iago! Gol! Com nojo do Wesley Natan Três dedos O Iago entre os zagueiros Tapa no canto do Danilo Fernandes